Então, o voz do céu, além de me ligar, eu batendo a paixão do céu. Outra, 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 outra. Tem um laço aberto, também é dele. É mesmo. Ah, essa é a cor. Isso também. Eu vou dançar com os velhos. Será que a minha mãe está me assistindo aquela voz? Olha que a mãe está finadinha hoje, o que é que aconteceu? É assim, ó. Diria mais uma vez, ou não diria mais, mas eu era outra vez. Se acaso precisar, o que você me abriu. Que a minha mãe está me assistindo? Que a minha mãe está me assistindo? Que a minha mãe está me assistindo? Ou você estou me sofrerendo? Não vai, jamais, mas eu. Tchau, tchau, tchau.